Conheça Milton Santos, geógrafo nascido em 1926 no interior da Bahia. Filho de professores, Milton foi alfabetizado por seus pais e aos 15 anos já ensinava aos colegas mais novos. Formado em Direito, mas apaixonado pela geografia, ele se tornou professor da Universidade Católica de Salvador e, anos mais tarde, doutor pela Universidade de Estrasburgo. Na época, era uma conquista rara para um jovem negro vindo de uma família humilde. Para Milton, tudo o que envolve o ser humano está relacionado. Por isso, ele considerava que, para entender como a sociedade se organiza no espaço físico, ou seja, na sua geografia, era preciso compreender as questões sociais, políticas e econômicas também. Foi por esta percepção de complexidade na geografia, que significa que diversos fatores estão relacionados e dependem um do outro, que Milton Santos se tornou conhecido no Brasil e no mundo. Por seu espírito crítico, na ditadura ele foi preso e exilado. Durante os 13 anos de exílio, se dedicou à pesquisa em países como França, Canadá, Estados Unidos, Tanzânia e Venezuela, onde atuou no planejamento de urbanização da ONU. Em 1979, já de volta ao Brasil, Milton lança o Espaço Dividido, um clássico sobre o subdesenvolvimento e a geografia urbana. Milton Santos é, até hoje, o único intelectual da América Latina a receber o prêmio Voltran Lund, conhecido como Nobel da Geografia. Sua percepção para além dos limites da geografia, o tornou uma inspiração em áreas como arquitetura, planejamento urbano, economia, filosofia e ciências sociais. Graças a ele, a geografia se tornou uma ferramenta para planejar não apenas cidades, mas políticas públicas para redução das desigualdades. Viu só como a ciência tem o poder de transformar a sociedade? Ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti